Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focus, mais um vídeo na sequência pra eu deixar engatilhado já, pra postar todo dia, né? Continuando nessa sequência. E o vídeo de hoje é a reunião da Polícia Civil do Paraná com a banca organizadora. Então se liga no vídeo, roda a vinheta! Fala galera, tudo bom? Então vamos lá, mais um vídeo aí na sequência, eu vou fazer três, pra deixar já tudo pronto, já renderizado, editado e eu só faço postar, aí fica mais fácil pra mim. Bom, esse vídeo agora é sobre a reunião, né? Da Polícia Civil do Paraná com a banca organizadora. Mas antes de começar esse vídeo, vocês já sabem que eu tenho que fazer o meu mexan. se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, tamo junto, embora lá pra informação. Olha aí concurso da PC Paraná, a cooperação confirma a reunião com a banca este mês que no caso, esse post é do dia 10 do 8 a Polícia Civil do Paraná confirmou a folha dirigida que a reunião com a banca do concurso está confirmada por esse mês Vamos lá A PC, né? O concurso da PC e IPR pode ter um novo cronograma, incluindo a data das provas ainda este mês Hum? Esse mês de agosto? Nesta segunda-feira Ah tá, entregar o cronograma dia 10 A PC do Paraná confirmou a folha que a reunião com a banca a reunião será na segunda quinzena de agosto ou seja, agora, a partir segunda-feira dia 15 o encontro poderá definir as novas datas para a realização das etapas da seleção até o momento estão suspensos devido à pandemia no último comunicado em relação no último comunicado em relação estou bem aqui, tá? para quem está perdido é então, então, dá uma reiva que eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo agora estava querendo marcar aqui o bicho tinha travado aqui estou aqui no último concurso em relação no último comunicado no concurso da Polícia Civil a Comissão Organizador Esclareceu que a convocação para as provas será feita com no mínimo um mês de antecedência mesmo que o edital permita que seja feito em três dias foi um comer o bola aí já em relação à abertura das inscrições informou que em julho esse processo está descartado não deve ser reaberta tal, tal, tal aí as provas do concurso da PM da Civil e do Bombeiro estão suspensos mas é possível que os exames sejam marcados realizados em janeiro de 2021 legal isso porque seguindo o calendário dos dois principais do vestibular do Paraná as avaliações serão realizadas somente em janeiro entre as do estado do Paraná organizadora no caso da UFPA UFPR o Conselho de Ensino e Pesquisa aprovou o adiamento do processo seletivo vai a 10 de janeiro já com o horário do processo da CAPES trabalha com a organização vestibular ainda este ano coordenadora do processo COPES finaliza uma proposta de elaboração no calendário em virtude da crise da saúde tal, tal essa forma é possível que os concursos Paraná também têm suas provas remarcadas para janeiro de 2021 então as comissões da PMI da Civil não confirmaram a previsão o concurso da Civil 400 vagas e tal nesse total do caso de investigador 50 para PAPE 50 para delegado remuneração PMI da Civil está com déficit já as carreiras de investigador tem nível superior de investigador em todos os casos rega não vai mesmo em todos os casos é preciso ter carteira de habilitação B e tal, tal resumo órgão da Civil Paraná delegado e tal saiba como serão as provas investigador exame própria ambular 25 questões língua portuguesa informática e raciocínio lógico nega não pega mesmo e conhecimento específico está aqui administrativo constitucional penal legislação e redação além da prova objetiva e tal, tal além disso será preciso obter classificação e tudo mais opa propagandinha prova de delegado são 100 questões administrativo constitucional penal português penal legislação especial criminologia civil humana informática e medicina legal mais a peça serão aprovados ambos os objetivos com ainda menos 60 pontos e tal discursivo e delegado contará com 7 questões formuladas a partir da seguinte 0 penal processo penal legislação constitucional administrativo será aprovado quem zerar conclusão de todas as etapas terá tudo final e tudo mais bom essas são as informações do concurso da polícia civil do paraná que como a informação ainda foi dirigida pode ser que a prova seja janeiro de 2021 que no caso se não tivesse tido a pandemia a prova teria sido realizada no dia 26 de julho tá então é isso meu nome é paulo canal para foco se você não é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou deslike compartilha esse vídeo tamo junto vou fazer mais um vídeo para encerrar a produção de vídeo desta noite e continuar meus estudos porque a noite ainda é uma criança ainda são 1h40 e hoje é sábado tá bom é isso valeu um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau